A seguir, um combate de pesos médios entre Nick Diaz e Anderson the Spider Silva. Anderson Silva, apostos para entrar hoje aqui no Octógono. Esse peso médio tem um histórico brilhante, com a maior sequência de vitórias e títulos na história do UFC, só interrompida quando foi nocauteado por Chris Whiteman. Anderson Silva, aí no Octógono, aguardando o início da luta. Nick Diaz, pronto para entrar hoje aqui no Octógono. Peso meio médio americano da Califórnia, Nick Diaz luta com apoio de canhota no melhor estilo do jiu-jitsu brasileiro. Ele também treina boxe e luta olímpica. Nick Diaz, se preparando para mais um evento desta noite. Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria peso médio. Vamos conferir! Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening! And when the action begins, our referee in charge, Yves LeVayne. And now, this is the moment UFC fans have been waiting for. Live from the sold-out NGN Grand Garden Arena in Las Vegas, It's time! Five rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter. Holding a professional record of 33 wins, 6 losses. Standing 62 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Curitiba, Brazil. Ladies and gentlemen, he is the former UFC middleweight champion of the world, And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. Six feet tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Stockton, California, USA, Nick Diaz! Okay, guys, attack yourself at all times, will be my command at all times. If you want to touch left, do it now and go back to your corner. I know... Oh! Tocam as nuvens. O que é o tempo? O tempo? Nick Diaz! Anderson Silva! Pobre os apósitos! Todos! Agora um chute no Tonax! Agora um chute na perna! O tempo, pôs no羽! 2 Enfiou no Jery. O tempo! Olha aí num chute circular na cabeça! Aí um chute no tronco. Uma briga ficou feroz. Olha que combinação. Chute fortíssimo na perna. Acertou um chute forte na cabeça. Chuta, mas o bloqueia total. Olha a potência do gancho. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. E consegue a queda. Em volta completa agora. E vai ficar de pérola. Um chute no tronco. Aí um chute na perna. Na troca de golpes. E vai ficar de pérola. Foi um chute circular baixo. Se levanta. Fica de pé. Foi um soco de cima na cabeça. Passando para a meia guarda. E se levanta agora. Uma joelhada no tronco. Certeira. Foi um chute de esquerda. Doeu. Mandou um gancho forte na cabeça. Mas não entra. Agora um chute no tronco. E aí um chute atrás do outro. Um chute no tronco. Encaixou um gancho no tronco. Tentou um chute com toda a força. Um soco do Superman. Agora muda a posição. Um minuto. Um minuto. Forte boqueio desse chute. Logo o chute da cabeça. Um minuto. Se levantando novamente. Manda um direto no tronco. Combinação de chutes do Diaz. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. Soco de canhota do Diaz. Dez segundos. Um minuto. 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 Vamos conferir agora um compacto desse round. Estamos vendo aí o golpe que foi direto no alvo. Outro que acerta em cheio. Muita precisão na execução. E novamente um golpe bem aplicado. Bem no alvo. Esse round teve bons momentos. Bem marcantes como vimos aí. Excelente. E conosco hoje a belíssima Brittany Palmer. Break, let's go. Ready? Ready? E é isso aí. Segundo round. Anderson Silva mostrou aí uma precisão incrível nos golpes. É importante ter paciência pra não perder energia nos ataques. Ele é um lutador muito rápido, realmente. Se o outro lutador conseguir levar ele pro chão, talvez aumente um pouco a vantagem sobre ele. E prefere lutar em pé. Acerta a perna com chute. Bloqueio total desse chute. Vamos ver agora o total de golpes efetivos do Anderson Silva com 53% do total de golpes. Dias. E agora a briga ficou feia. Agora um chute circular baixo. Um chute. Acertou em cheio esse chute. Caiu. Dias tentando sair da minha guarda. Pegou no ground and pound. E está se levantando. E está se levantando. Esse chute na cabeça foi por tudo. Uma troca de golpes. Mudando a posição. Acertou na cabeça com o gancho. Essa machucou. Direto no fígado. Chegamos ao final. Anderson Silva é o vencedor com o nocaute técnico. Boa arbitragem. O caute técnico declarado corretamente. O árbitro interferiu na hora exata. O lutador estava bem agressivo. E o adversário não reagia mais. Agora novamente o momento da batida para a desistência. O árbitro vem e interrompe a luta. E aí de novo o começo do fim. Confiram. Agora vamos com o Bruce Buffer com a decisão oficial. Senhoras e senhores. O refeiro Yves Levingne. O refeiro Yves Levingne. O refeiro de esta contesta. Em 2 minutos e 34 segundos. No round number 2. A ganha do TKO. Anderson the Spider Silva. Ganhador por nocaute técnico. Dizendo tudo. O B1.